Olá, turminha! Tudo bem, crianças? Vamos iniciar a nossa aulinha de inglês? Então, vamos lá cantando o nosso Good Morning. Vamos lá cantando com a teacher? Muito bem, eu sei que tem bastante criança que canta junto com a teacher e isso deixa a teacher muito feliz. E a outra musiquinha, quem gosta de cantar? Vamos lá? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muito bem, turma! A teacher fica muito feliz que vocês gostam de participar cantando as musiquinhas, tá bom? Então, na nossa atividade, nós vamos trabalhar com os Numbers e com os Toys. Vamos, então, recordar os Numbers que vocês já aprenderam? Vamos lá! One, two, three, four e five. Muito bem, turminha! Muito bem! E nós também aprendemos os Toys, os brinquedos, né? Quem aí gosta de Toys? Quem aí gosta de brinquedos? Gosta de brincar? Então, os Toys que nós vamos trabalhar nessa atividade são esses aqui, ó. A kite. O que é a kite mesmo? Pipa! Muito bem! A ball, bola e a bike. Quem aí gosta de bike? Eu gosto de bike. Eu tenho uma bike da color red, da cor vermelha. Então, vamos lá! A atividade de vocês é da seguinte maneira. Aqui vocês têm três amiguinhos. Cada amiguinho tá falando pra nós a quantidade de Toys que eles têm. O nosso primeiro amiguinho tem three toys, o segundo tem one toy e o último tem four toys. Então, o primeiro tem três brinquedos, o segundo tem um brinquedo e o último tem quatro brinquedos. Então, vocês vão ligar cada amiguinho a quantidade de Toys que nós temos aqui. No primeiro conjunto, quantas balls nós temos? Vamos contar? One, two, three, four. Four boys. Qual dos nossos amiguinhos tem four toys, hein? Você liga lá! O segundo conjunto tem one bike. Nós temos um amiguinho que tem one toy. Qual será que é? Liga nele! E o último conjunto, nós temos one, two, three kites. Qual dos nossos amiguinhos aqui tem three toys, três brinquedos? Então, vocês ligam cada amiguinho a quantidade de brinquedos que eles têm ao conjunto de brinquedos, tá bom? Depois que terminarem, mandem a foto pra mim, pra eu guardar aqui comigo, tá bom, meus amores? Então, bye bye, até a próxima semana!